Vai com Deus. Você fica com ele. O que foi? Nada. Você cuida. Onde amara? Onde amara? Onde amara? Onde amara? Onde amara? Onde amara? Pra quem? É. Quem precisa de proteção contra os inimigos estrangeiros? Terá. Ele foi enviado pelo meu tio pra cumprir um desafio insano. Vai precisar de muita proteção. E você não devia ter dado esse amuleto pra ele antes dele partir? E eu dou na volta. Mas eu também vou fazer um ritual pro Deus me amortar. Quanto empenho? Ai, eu não sei o que você viu nesse homem, Nadi. Múria tem razão. Tanto homem interessante e ricos e poderosos. Esse terá não tem onde cair morto. É ninguém. Vocês falam isso porque não conhecem ele como eu. Terá o tipo de homem que vai com o que está riqueza e poder nessa cidade. E isso vai acontecer mais rápido do que vocês pensam. Vocês deviam estar interessadas no casamento sagrado. Porque o rei é o único homem que vai poder conhecer antes de cumprir o tempo de sacerdócio. Moro, a neta certa. Já imaginaram uma noite com o rei? Preferia mil vezes uma noite com o rei. Perdido. Procuro um homem chamado Nordic. Conhece? O Hermitão. A pergunta é quem não conhece. Praticamente é uma lenda da região. Muito famoso pelo queijo de cabra e pelo humor. Uma pessoa difícil. Muito. Desculpa a inscrição, mas... O que quer com ele? Vim fazer uma proposta pelas suas cabras. Pela receita do queijo também. Muitos, muitos já tentaram. Mas nenhum jamais conseguiu. É que nenhum deles era eu. Sámos, eu posso encontrar o Nordic? Só seguir em frente toda a vida. Vai dar direto na caverna dele. Muito obrigado. Quem é um conselho? Por favor. Roube a confiança dele. Muito obrigado. Sai daqui! Se afasta das minhas cabras. Calma, não se preocupa não. Logo, logo vai escurecer. Eu só preciso de um lugar pra descansar. Não quero nada com as suas cabras, não. Até porque... Logo, logo elas vão ficar doentes. Pugas, malditas purgas. Que não me deixou dormir. Um dia eu acabo com vocês. Antes que vocês acabem comigo. Olha isso. Agora é que o Nurdico coloca esteirá pra correr. Xô! 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 Sai daqui! Sai daqui! Você não... Você não percebeu que tinha umas cabras morando aí nesse lugar? É que eu tô acostumado a dividir meu espaço com os bichos. Todo caso, você tá dividindo espaço nas minhas terras. Desculpe, eu não sabia. O que é que você tá fazendo por aqui? Eu sou pastor. Tô em busca de um novo rebanho. O que aconteceu com o seu? Eu vendi. Aquelas cabras são suas? São minhas cabras. Mas elas não estão à venda, não. Por que que... Ontem você falou que elas iam ficar doentes? Você é um desses adivinhos que andam enganando o povo de U? Não, não. Não é nada disso. Só que eu vi elas se alimentando dos frutos daquela árvore ali. E daí? A árvore tá doente. Tô doente? Você não sabe o que tá falando, não. Vou provar que eu não tô brincando. Tá vendo esses pontinhos pretos aqui? Onde? O que é das folhas? Chego mais perto. Você consegue enxergar? Claro que eu consigo enxergar. Não sou cego, não. Eu não tinha reparado. E o que que tem isso? Isso é uma praga. Em pouco tempo ela vai se alastrar. As folhas vão ficar amareladas e vão cair. Os frutos não vão prestar mais. Todas as cabras vão morrer se você não tirá-las daqui. Não tem jeito de curar árvore, não? Jeito tem. Mas isso pode demorar um tempo. É melhor do que ir embora daqui. Vocês viram isso? Este era deve ser muito bom de conversa. Faça uma infusão com essa flor e jogue na árvore. Pra quê que serve isso? Pra que ajuda as plantas fracas. Mas antes tire todas as plantas que já estão doentes. Jogue bem longe daqui. Assim a doença não volta. E essa coceira? Essa. Pulgas. Malditas pulgas. Antes tinha uns cachorros por aí. Mas o último morreu. E só sobrou essas malditas pulgas. Mas eu já me acostumei. Você tem que dar um jeito nisso. Fora que isso pode passar pros seus animais. É. Eu já pensei nisso. Mas... O que é que eu faço? Vai dizer que tem alguma planta que resolve. Vai? Hein? Por que não? Use essa erva do campo. Não só vai te ajudar a se livrar das pulgas, como também vai te prevenir delas. E ajuda a cicatrizar a ferida. É só fazer uma infusão e depois aplicar no corpo. Foi. Verdade. Pode experimentar que vai dar certo. Depois passe vinho que alivia a coceira. O que é que você quer em troca dessa ajuda toda aí? Nada. Nada. Não me engano. O que é que você quer? Nada. Eu já te disse. Eu só vim até aqui porque eu tô atrás de uns animais pra montar um novo rebanho. E por coincidência, eu precisei descansar nas suas terras. Até porque eu não sei quanto tempo vai demorar a minha viagem. Mas vamos, vou te mostrar como fazer o preparado pra você se livrar das pulgas e acabar com essa praga. Até porque uma delas pode pular em cima de mim. . . . . . . . . . Legenda por Sônia Ruberti